Então, vamos lá, meninos. Esse aqui é um problema onde tem uma condição inicial. Está tudo genérico aqui, né? Tudo letrinha. Mas, a ideia é essa que a gente vai discutir aqui. Você simplesmente tem que resolver o problema, aí vai aparecer aquela constante, aí você coloca a condição inicial para achar a constante. Achou a constante, aí você tem a solução particular. Se não me engano, nesse aqui tem um termo transitório. Mas, enfim, vamos ver aqui. Eu tenho, então, esse problema aqui. Isso aqui é, na verdade, o modelo matemático para um circuito RL. Ele tem exatamente esse modelo matemático. É LDIDT mais R vezes I igual a E. E aí eu tenho essa condição inicial aqui. Geralmente, esse I representa a corrente, a corrente elétrica. Ele está dizendo que a corrente inicial aqui, a corrente no instante zero, dá esse número que ele está chamando de I zero. Então, aqui no caso, veja bem, para você colocar essa equação diferencial naquele modelo, lembra que o modelo é assim, ó. DYDX mais P de X vezes Y igual a Q de X. Então, mas aí você fala, ah, mas ali tem, não é Y, não é I, ali não é, aqui é X, lá é T. Sim, mas não fica assim na pegada, assim, a letra não. Olha a ideia. Então, esse L aqui, por exemplo, não pode estar aqui junto, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir os dois lados por quem? Por L, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, dividido por L aqui, dividido por L aqui e vou dividir por L aqui também. Então, se eu fizer isso, aí a minha equação diferencial, ela vai passar a ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar assim, DYDT mais R dividido por L vezes Y igual a E dividido por L. Então, veja que nesse caso aqui, se eu for comparar com essa equação aqui, veja, coloca uma lá da outra aqui. DYDT depois mais R dividido por L vezes Y igual a E dividido por L. Se eu for comparar, olha, o meu Y é o I, o meu, aqui o Y é o I de novo, né? Esse Q é uma constante, é um número. R dividido por L é um número, 7, 5, 20. R dividido por L também é um número. Ó, isso aqui também é um número. Então, o que eu tenho, na verdade, ó, isso aqui implica, aí vamos colocar na letra daqui, tá bom? O que eu tenho, na verdade, é que o P de T, ele vale R dividido por L. E eu tenho que o Q de T, ele vale E dividido por L. Desse jeito. E eu sei que o fator integrante, aqui no caso agora vai ser MI de T, o fator integrante é E elevado à integral de P de T dt. Que vai ficar assim, ó, como é que vai ficar isso aqui? Ah, sim, o P de T, o P de T tá bem aqui, ó, é R dividido por L. Aí vai ficar E elevado à integral de R dividido por L. R dividido por L vezes DT. Gente, R dividido por L é uma constante. A constante pode sair da integral. Então vai ficar a integral de DT, que é T, multiplicado por R sobre L. Então vai ficar assim, ó, E elevado a R dividido por L vezes T. A rigor teria aqui um mais constante, mas nós vimos há poucos instantes que esse E elevado a C que apareceria aqui, ele vai sumir, ele vai desaparecer. Então eu já não vou colocar esse mais C aqui, ó. Esse mais C eu não vou colocar. O que eu sei é que o fator integrante é o E elevado a R sobre L vezes T. O fator integrante é o que eu multiplico ali os dois membros para que esse membro do lado esquerdo aqui vire a derivada de um produto. Então o que vai nos acontecer ali é o seguinte, eu vou multiplicar os dois lados aqui por esse E elevado a R sobre L. Então vai ficar assim, E elevado a R sobre L vezes T, multiplicado por E elevado a R sobre L vezes T, multiplicado por aquele número lá, ó, R sobre L, ó, R sobre L vezes I, igual a E elevado a R sobre L vezes T, multiplicado por E dividido por L. E dividido por L. Veja, eu peguei essa equação original aqui e multipliquei os dois lados por esse fator integrante. Então aqui, ó, ele, esse fator integrante, ele foi feito, foi construído, foi concebido para acontecer isso aqui, ó. Isso aqui vai se transformar na derivada em relação a T do mi, que é isso aqui, ó, E elevado a R sobre L vezes T, multiplicado pelo I. Então vai ficar isso aqui igual a E elevado a R sobre L vezes T vezes E sobre L. Bom, chegando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou integrar nos dois membros. Integrando nos dois membros, se eu integrar de K e integrar de K, na verdade esse DT passa para lá primeiro, tá? Se eu integrar nos dois lados, aí essa diferencial de soma vai ficar só isso aqui, ó. Vai ficar E elevado a R sobre L vezes T multiplicado por I é igual a integral do que está do lado de K, que vai ser assim, E elevado a R sobre L vezes T multiplicado por E sobre L. É DT. Bom, eu tenho que resolver aquela integral de lá, né? Esse E dividido por L são constantes. São constantes. Então eu posso retirar ela. Vai sobrar para eu resolver só essa integral aqui, ó. Vai ficar assim, então, E dividido por L. Alguém sabe dizer de cabeça quanto que dá a integral de E elevado a R sobre L vezes T? automático, sem fazer substituição nem nada? A gente precisa dessa autonomia, né? Vocês sabem fazer esses cálculos mais rapidinho, né? Muito bem, muito bem, isso mesmo. Então, olha só. A integral exponencial que vale é a seguinte, a integral de E elevado a K vezes a coisa, D coisa. Isso aqui é 1 sobre K vezes E elevado a K vezes a coisa, mais constante. Então a constante que aparece multiplicando lá a variável de integração, ela aparece invertida aqui. Então aqui, nós vamos ficar com isso aqui, ó. A constante é o R sobre L. Ela vai ficar invertida. Assim, ó. Então vai ficar L sobre R vezes E elevado a R sobre L vezes T. E, essa aqui é a integral, né? Mais uma constante. Ó, cuidado, hein? Tem muita letrinha aí. Bom, do lado de cá continua a mesma coisa, ó. E elevado a R sobre L vezes T multiplicado por I. Lembrando que o que eu quero é isolar o I. Né? Eu quero desolar o I. Hã? A inversão é R sobre L. Aqui? Não. É o inverso. Você pode escrever assim ou você pode escrever assim, né? 1 sobre R sobre L. Tá bom? Então aqui vai ficar L sobre R. Ó, vai ficar L sobre L. Aí você pode, agora, de repente, multiplicar esse por esse e esse por esse. E vamos ficar assim, ó. Que E elevado a R sobre L vezes T multiplicado por I igual... Olha, quando eu multiplicar esse aqui por esse, esse S por esse... Ele vai embora, né? Esse L vai embora. Vai ficar só assim. E dividido por R multiplicado por E elevado a R sobre L vezes T. E esse E sobre L multiplicado aqui pelo C, né? Vai ficar assim, ó. Mais C E sobre L. Bom, o que que eu quero? Eu quero isolar o I. Pra eu isolar o I, vou dividir os dois lados que eu faço pelo coeficiente do I aqui, ó. Eu vou dividir o lado de cá por E elevado a R sobre L vezes T. Vou dividir aqui por E elevado a R sobre L vezes T. E vou dividir aqui, ó. Vou multiplicar por 1 sobre E elevado a R sobre L vezes T. E aí você repara que esse aqui com esse aqui cancela. esse aqui com esse aqui cancela. E esse aqui ainda tem uma constante que nós não sabemos. Eu posso subir com essa exponencial pra cá, ó. E vamos ficar assim, ó. Que o I de T ele vale E dividido por R E dividido por R mais essa constante que eu não sei quem que é ainda. e aqui vai ficar E dividido por L multiplicado por E elevado a menos R sobre L T. Aí é mostrado da engenharia de computação. Isso que nós estamos fazendo aqui já é a dedução da corrente do circuito R L. E até você vai ter mais informações que você pode tirar aqui. Bom, eu cheguei nessa solução aqui mas essa solução aqui, ó. Essa constante aqui não estou sabendo que constante que é essa. Eu preciso de uma constante que permita permita que isso aconteça, ó. Que o I de zero dê I zero. I no ponto inicial tem que dar I zero. Hum. Aí você vai vir você vem cá e coloca assim, ó. Como I de zero igual a I zero Então o que você vai fazer? Vai trocar o T por zero. Se você trocar o T por zero aqui vai ficar assim I de zero. Esse aqui, ó. Dá I zero, né? Então, no lugar desse I de T aqui quando eu trocar vai ficar assim I zero. Você vai trocar o T por zero. Quando você trocar o T por zero aqui, ó. Isso aqui não some? Isso aqui vai dar um. Se você trocar isso aqui por zero dá um se o T valer zero. Se você trocar aqui por zero isso aqui some, dá um. então vai ficar assim, ó. E dividido por R mais C que multiplica E sobre L. E sobre L. Certo? Eu quero saber o C. Esse C que eu não faço ideia do que que é I. Mas não é pra ser um negócio assim muito complicado não. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Eu quero saber o C. Então, é só passar ele pra cá e depois deixar o C sozinho. Vai ficar assim, ó. Isso aqui implica Como que eu posso fazer aqui tem alguma coisa que eu multiplico os dois lados que acaba com esse denominador? Pense bem. Alguma coisa que eu multiplico os dois lados que os dois denominadores desaparecem? Não. Sobre não. Vezes, talvez. Quer ver? Experimenta multiplicar assim, ó. Por R vezes L aqui. Multiplica aqui por R vezes L. E multiplica aqui por R vezes L. Aí esse R cancela com esse R. Esse L cancela com esse L. E aí eu vou ficar assim, ó. Com R L I zero R L zero Aqui eu cancelei e ficou E vezes L só, né? Ó. É L E vezes L E E vezes L Do lado de cá esse aqui cancelou ficou E vezes L multiplicado por C. Vai ficar assim, mais R vezes E multiplicado por C. Eu quero é o C. Eu quero é o C. Então, como que a gente pode fazer? Vamos trazer esse L pra cá, que é subtraindo os dois membros. Aí vai ficar assim, RL multiplicado por I multiplicado por I menos L Isso aqui igual a R é C. R é C. Mas eu quero é o C. Então é só dividir os dois lados por R vezes E. Eu vou dividir aqui, ó. Por R vezes E. Vou dividir aqui por R vezes E. E vou dividir aqui por R vezes E. Aí esse cancela com esse esse cancela com esse esse E cancela com esse E esse L cancela com esse R Então, no final das contas eu sei que o C ele vale o seguinte, ó o C, né só o C sozinho Do lado de cá ficou L dividido por R vezes zero ó L dividido por R vezes I zero e depois mais L dividido por R mais L dividido por R Bom, esse aqui é o valor do C Então, então tem esse menos aqui, né ou seja, porque aqui tinha um sinal de menos aqui também vai ter um sinal de menos e aí você descobriu a cara do C aí você fala nossa, mas que tanto de letra é, porque o autor quer um negócio assim você resolva o problema pra qualquer constante que aparecer ali Bom, sabendo você que a constante é essa aí você pode vir aqui, ó né, você sabe que a constante a cara da constante aí você vai falar o seguinte olha, então a corrente ela vai ser escrita assim, ó E dividido por R ó E dividido por R e depois mais o C que é esse número que nós encontramos aqui, ó que vai ser L dividido por E multiplicado por I zero e depois menos L dividido por R isso aqui é o C tudo isso multiplicado por E elevado a aqui, ó E elevado a menos R sobre L vezes T você sabe o que que a turma que mexe aí com os circuitos aproveita nessa equação aqui? tá? eles aproveitam só o E sobre R porque esse termo aqui é um termo transitório transitório todo mundo percebe por que que ele é transitório? tá vendo a exponencial aqui? se esse R e esse L forem números negativos então essa exponencial aqui ela vai pra zero e quando você tá mexendo com o circuitozinho lá, né o interesse é em saber o que acontece com no decorrer do tempo depois que você ligou ele deixou lá e aconteceu o que? ele estabilizou? ele queimou? ou ele foi pra zero? enfim o que que houve com ele? então a turma sabe que se tiver se for um circuito desse desse jeito aí, né que é um circuito que tem um resistor eu acho que o L é de indutor ele sabe como é que vai ser o comportamento isso aqui é um termo transitório e ele sabe que no limite vai dar E dividido por R veja que aqui também ele descobre que com o passar do tempo esse L não apita nada isso aqui é uma informação que eu tive da matemática o L não apita nada aqui ele vai mexer na verdade o L vai ser importante na questão da velocidade de convergência você vai convergir mais rápido ou mais devagar mas ele não apita em nada porque o limite dá E sobre R isso aqui é chamado valor de estado estacionário que é o que acontece depois você passar um certo tempo a tendência é acontecer o que? a tendência é ele se estabilizar em torno de sei lá de 3 amperes aí ele tem essa informação a partir daqui tá bom? pronto pronto tá bom? tá bom?